Olá pessoal, eu sou a Pathy e hoje é dia de review de Enem no Shobotai, que ficou em reato por uma semana devido aos acontecimentos na Kyoto Animation. Por o anime se tratar de um anime de bombeiros, eles em respeito ao que aconteceu, eles resolveram adiar o episódio e ele voltou essa semana com algumas modificações. De acordo com o que eu vi, algumas cenas de incêndio e de pessoas pegando fogo mesmo, eles vão meio que modificar ou vão censurar. Então se vocês assistirem e acharem estranho, saibam o porquê, saibam o motivo. E só pra recapitular, no episódio anterior a gente teve todo aquele incidente com o Infernal que não se descontrolou, que ele ficou sentadinho lá, não teve um grande incêndio. E eles ficaram até com dó de destruir esse Infernal, até porque esse Infernal ele não tinha feito nada. E eles ficaram nesse dilema até que eles resolveram colocar o Infernal pra descansar. E eles perceberam que tinha alguma coisa muito errada, porque de repente o teto começou a explodir, começou a ocorrer incêndios em forma, incêndios manipulados. E a gente viu que aquele cara do TV, ele estava lá presente naquela cena de incêndio. E era ele que estava manipulando com uma espécie de pólvora, uma espécie de pozinho preto, um pozinho preto que ele estava manipulando as chamas. E eu estou falando desse episódio pra vocês lembrarem desse manipulador das chamas, que ele vai aparecer um pouquinho mais pra frente. Nesse episódio a gente teve o início dos jogos dos recrutas, eles estavam em um local onde todos os recrutas se reuniram e seus respectivos representantes, seus respectivos capitães, eles estavam em um local onde eles teriam que entrar em um prédio e salvar as pessoas que estavam lá dentro. É como se estivesse em um treinamento de bombeiros mesmo. E o Shinra ele já estava naquela, tipo, eu preciso descobrir, ele começou a observar os bombeiros pra ver se ele achava alguém do esquadrão número 1, que era o que estava com ele quando ocorreu um incêndio na casa dele. E ele encontrou essa pessoa, inclusive ele encontrou exatamente a pessoa, ele olhou pra cara do bombeiro e falou, é ele que estava lá comigo. E ele foi perguntar pra esse bombeiro se ele se recordava do incêndio que tinha acontecido há 12 anos atrás. E esse bombeiro simplesmente se esquivou da pergunta, tipo, eu tenho mais o que fazer, vai se preparar pra o teste e depois eu falo com você. E ficou por isso mesmo. E o Shinra ele percebeu que esse bombeiro ele estava escondendo alguma coisa que ele não iria falar, assim, mas ele não ia desistir e depois do teste ele iria encontrar esse bombeiro de novo pra tentar perguntar novamente o que aconteceu. Então eles se prepararam para o teste, a gente viu uma nova menininha lá, a menininha da abertura que usa o manto de gatinho lá, ela manipula as chamas em forma de gato. A gente viu o Arthur também e umas outras pessoas aleatórias que eles ainda não focaram. Inclusive essa menina do gatinho, ela faz parte do esquadrão número 1, que é o esquadrão que ele está procurando. Então o exame começou e o Shinra com aquele jeitinho dele meio que, ele é uma pessoa legal, só que ele também é um pouco, não diria arrogante. Ele é uma pessoa que ele confia muito nos poderes dele, é uma pessoa que depende muito dos poderes dele, então às vezes ele meio que menospreza as outras pessoas. E o que ele fez? Ele botou os foguinhos no pé, botou o jetpack dele lá e falou, dá licença que eu vou voando pra dentro do prédio, porque ele queria terminar esse teste o mais rápido possível pra ele poder interrogar esse bombeiro. Enquanto os outros ficavam pra trás, ele entrou dentro do prédio e encontrou quem? Sim, o moço lá do tapa-olho, o Joker, o manipulador das chamas, que estava atacando dois bombeiros que estavam lá dentro. Ele falou que tinha tirado todo mundo da frente, todo mundo do caminho dele, pra que os dois pudessem conversar e se entender sozinhos. Os dois então, eles começam a lutar, porque o Joker, ele começa meio que pisar nos bombeiros, ele começa a maltratar os bombeiros e o Shinra, ele não admite aquilo porque ele quer ser um herói. Pra ele, os bombeiros são heróis. Então ele parte pra cima do Joker e os dois começam a lutar. E aí o Joker, ele acaba usando aquele pozinho que ele usou no episódio anterior pra causar explosões. Eu acho que aquilo, gente, é pólvora, só que é uma pólvora especial criada lá no laboratório, lá com aquele cientista do comecinho. Que é um cara que trabalha pro governo, que ele faz, ele participa de uma espécie de empresa que trabalha com energia inesgotável, que eles falam que a fonte é chamada até de Amaterass, né? E eu fico pensando se não foi por causa das pesquisas pra obter essa fonte de energia inesgotável que acabou acontecendo esse fenômeno da combustão espontânea nas pessoas. E ele começa a brigar com o Shinra usando essa pólvora e aí ele fala, quero ver como que você vai conseguir me derrotar e lidando com essas explosões. E no meio da batalha, ele fala que ele meio que quer recrutar o Shinra. Ele tinha até visto todas as pessoas que fazem parte desse esquadrão número 8, ele estava conversando com esse cientista dessa agência de energia. E ele falou que eles eram pessoas diferentes e que tudo naquele esquadrão era diferente, por isso que ele gostava das pessoas de lá. Inclusive no episódio anterior, ele falou que ele ficou brincando com aqueles bombeiros quando ele começou a jogar aquela pólvora pra explodir as coisas. E o Joker, no meio da batalha, ele começa a instigar o Shinra. Ele fala que ele já conhece o Shinra, ele sabe do incêndio que aconteceu, que a mãe dele, que o irmão dele morreu. Que era pra ele passar pro lado dele, porque os bombeiros não eram os heróis, isso e aquilo. E quando ele estava prestes, eles lutaram tanto, só que a diferença de força não é tão grande, mas o Joker ainda tem uma certa vantagem em cima do Shinra. E o Shinra, a gente fala daquele sorriso dele, que muitas vezes as pessoas entendem mal aquele sorriso. Às vezes é pro mal e às vezes é pro bem. Nesse sentido, ele foi pro bem, porque o rapaz, ele vendo que ele mesmo apanhando e quase morrendo, ele estava sorrindo, o Joker no caso, viu que ele estava sorrindo. Ele falou assim, nossa, mesmo nessa situação e você continua a sorrir desse jeito, você é mesmo um demônio. Então só por causa disso, eu vou te dar uma dica do que aconteceu naquele dia. Sabe o seu irmão, o bebê? Então, ele não, está morto. E aí eu falo pra vocês, eu sabia! Porque eu falei, nas primeiras impressões, eu falei, será que ele morreu mesmo? Será que a mãe dele não salvou ele? Será que não foi ele que virou infernal? Mas aí eu tinha aquela impressão de que ele estava vivo, que ele não tinha morrido. E que personagens de cabelos brancos normalmente tem alguma coisa especial. Só que o Shinra, ele ficou naquela, tipo, eu não acredito que ele está falando isso. Quem é você? Como você conhece a minha história? Como você conhece as pessoas? Como você está falando que meu irmão está vivo? Ele era só um bebê? Como que ele está vivo? Não é possível que ele está vivo. E ele meio que não acredita e aquilo tira ele do sério. E ele vai pra cima do Joker, briga com ele e acaba meio que vencendo ele. Quando ele é interrompido pelo Arthur e pela menina do esquadrão número 1 lá, a menina do gatinho. Que foram lá achando que eles estavam participando do teste. Só que ele fala, não, esse cara apareceu aqui, ele é um cara suspeito, eu estou lidando com ele. Pega os dois bombeiros que estão aqui e desçam. Só que ninguém acredita que aquilo não faz parte do teste. E aí eles começam a lutar entre si. Principalmente o Arthur, que acha que o Shingra está passando ele pra trás. E aí eles começam a lutar e eles veem que o Joker é muito forte. Ele começa a usar as pólvoras nas pessoas e ele vai explodir o prédio inteiro. Ele simplesmente fala assim, ó, não tenho tempo pra perder com vocês. Já que a gente foi interrompido, eu vou embora. Mas pensa no que eu te disse, tá bom, Shingra? E aí ele deixa um monte de pólvora, vai embora e o prédio inteiro vai explodir. O que o Shingra faz? Pede pro Arthur abrir um buraco no teto. E ele pega os quatro e sai voando assim, como se fosse um foguetinho. Só que como o peso é muito grande, ele acaba por largar tanto a menina do gatinho, quanto o Arthur no meio do ar. A menina é salva pelo seu capitão do esquadrão. E o Arthur, ele cai numa espécie de aquelas redes de segurança que os bombeiros utilizam. Nisso, os bombeiros, eles entendem que aquilo que aconteceu não foi normal. Eles começam a apagar o incêndio. E o capitão do esquadrão número 1, ele vai lá agradecer o Shingra pelo que ele fez, por ele ter protegido a sua recruta. E o Shingra simplesmente fala que ele não merece os elogios dele. Ele meio que tá desconfiando agora dos bombeiros. Ele meio que não acredita, porque ele fala assim, por que que eles mentiram? Por que que eu fui perguntar pra ele do incêndio? Ele falou que não sabia de nada. Então ele tá com aquela pulga atrás da orelha. E nisso, o capitão dele chega e fala, olha Shingra, eu vi o que você fez. Você pegou, salvou as quatro pessoas. Você é um verdadeiro herói. E ele fica todo assim, né, tipo, ah, que legal, meu capitão me elogiando. Aí no final da noite, eles têm uma conversa e ele começa a perguntar as coisas. Será que os bombeiros, eles são mesmo os heróis? Por que que isso acontece? Aí o capitão, ele explica como que é formado o esquadrão. Os esquadrões dos bombeiros. Ele é formado por três instituições. A primeira é a igreja, uma igreja lá, sempre tem que ter religião no meio. A igreja da Lua está lá. As forças de autodefesa do Japão. E as forças de combate a incêndio. Eles são, assim, formados por essas três instituições. E cada instituição, ela faz suas pesquisas individuais. Só que ela não compartilha com ninguém o que ela descobre. É aquela coisa assim, ela descobre alguma coisa e fica só pra ela. Ela não compartilha com as outras instituições e as outras que se lasquem. E eles também, eles são meio que patrocinados por uma empresa. Uma tal de Hanajima, acho que é Hanajima que eles falaram. Que é quem fabrica todos os equipamentos e as roupas que os bombeiros utilizam. E que também faz suas pesquisas. Só que todas essas instituições, nenhuma, compartilha os seus conhecimentos com as pessoas. Não compartilha os seus conhecimentos com as outras pessoas, com as outras entidades, com nada. Então, ele falou que o oitavo esquadrão, né? Ele falou assim, então o que a gente está fazendo aqui? Pra que que serve o oitavo esquadrão? E aí, ele falou que o oitavo esquadrão, ele é formado por pessoas de confiança. Que estão ali para investigar os outros sete esquadrões. Porque ele tem certeza absoluta que todos eles já sabem o que causou a combustão espontânea nas pessoas. Só que eles não querem falar pra ninguém. Então, ele quer descobrir o que causou essa combustão e ele quer salvar essas pessoas. E o episódio, ele termina aí, deixando essa dúvida no ar. Será que os bombeiros, eles são mesmo os mocinhos? Eu acredito que o oitavo esquadrão em si é formado de pessoas boas. Que querem mesmo ajudar as pessoas que entram em combustão espontânea. Só que, por que que os outros esquadrões que sabem do porquê disso acontecer, não fazem nada pra combater? Será que dá pra parar isso? Será que dá pra combater? Se é uma coisa reversível ou é irreversível? E será que o Joker, ele é mesmo uma pessoa do mal, assim? Ou ele é uma pessoa que quer descobrir a verdade? Ou ele é a pessoa que sabe da verdade? E quer, de alguma forma, ajudar o Shinra e as outras pessoas do oitavo esquadrão a combater esses incêndios, essas combustões espontâneas? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí um comentário. E não se esqueça que você pode ajudar o canal clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Também não se esquece que você ajuda muito se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o joinha. E também você pode nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!